O nosso alegro Fugirá, Fugirá Fugirá Fugirá, Fugirá Fugirá, Fugirá Fugirá, Fugirá 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 É uma jota que ele não é só mandar mais Bouddhistos, cristianos É o que Ob diyorsun Porque ele não se ajusta Então, a gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 A gente, quando o morrer, eu vou fazer o que você fez. O que é isso? O que é isso? É o que é isso, o que é isso? O que é isso? Obrigado.